Primeiro Livro dos Reis, capítulo 3, quem já encontrou, diga glória a Deus Versículo 16 Então duas prostitutas foram falar com o rei Salomão Apresentaram-se diante dele e uma das mulheres disse Ah meu Senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa onde dei a luz um filho No terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho Estávamos juntas, não havia nenhuma outra pessoa conosco na casa Somente nós duas estávamos ali De noite o filho desta mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele Ela levantou-se no meio da noite, enquanto esta tua serva dormia Tirou o meu filho que estava do meu lado e pôs na cama dela Depois colocou o filho dela Depois colocou o filho dela morto nos meus braços Quando eu me levantei de madrugada para dar de mamar ao meu filho Eis que ele estava morto Porém, quando reparei nele pela manhã Eis que não era o filho que eu tinha dado à luz Então a outra mulher disse Não, o que está vivo é meu filho O seu é o que está morto Porém a primeira mulher respondeu Não, o que está morto é o seu filho O meu é o que está vivo E assim elas falaram diante do rei Então o rei Salomão disse Esta diz, o que está vivo é o meu filho E o seu filho é o que está morto E a outra responde, não O que está morto é o seu filho O meu filho é o que está vivo E o rei continuou Tragam-me uma espada E trouxeram-me uma espada diante do rei Então o rei disse, cortem o menino que está vivo em duas partes Deem metade a uma e metade a outra Então se aguçou o amor materno da mulher Cujo filho estava vivo E ela disse ao rei Ah, meu senhor Deem a ela o menino vivo Não matem de jeito nenhum Porém a outra dizia Ele não será nem meu, nem seu Podem cortá-lo ao meio Então o rei disse Entreguem O menino vivo a primeira mulher Não matem Ela é a mãe do menino Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido E todos tiveram profundo respeito ao rei Porque viram que havia nele A sabedoria de Deus Para fazer justiça Levante uma das suas mãos E vamos orar agradecendo a Deus pela sua palavra Pai, eu quero glorificar o teu nome Porque a tua palavra permanece no céu Mas ela é revelada a tua igreja pelas escrituras A minha oração é para que o Senhor fale E não te cales nesta noite Glorifica o teu nome pela tua palavra E por causa dela Levanta um exército poderoso aqui Oramos em o nome de Jesus Amém Você consegue aplaudir o Senhor pela sua palavra agora? Podem sentar queridos Deus deu a Salomão sabedoria Deus deu a Salomão sabedoria Deus apareceu a Salomão Em uma visão Em um sonho Sonhos e visões não são irreais Podem não ser físicos Podem não ser tangíveis Mas são realidade Salomão havia feito um sacrifício Tão grande Que necessitou de um altar Que tivesse suporte Para receber aquele sacrifício E depois que ele entregou ao Senhor Aquele sacrifício O Senhor lhe aparece Em sonho Em visão Epifania E diz assim para Salomão Pede o que você quiser E Salomão Entendendo que a responsabilidade De liderar a nação de Israel No lugar de seu pai Davi Era uma responsabilidade incrível Ele pediu Eu preciso Eu quero Sabedoria Deus gostou do pedido de Salomão Porque até para pedir sabedoria A gente tem que ter sabedoria Ele já tinha uma boa dose De sabedoria dele E o Senhor disse Olha você poderia ter pedido A morte dos seus inimigos Você poderia ter pedido Que o seu reino fosse longínquo Você poderia ter pedido fama Mas porque você pediu sabedoria Eu vou te dar sabedoria Como nenhum outro homem Antes de você E aí Quero que você olhe para mim Vocês devem ter noção De que A sabedoria de Salomão Foi evidenciada Inúmeras vezes Muitas vezes Como rei Ele deve ter tratado De diversas questões Que as pessoas olhavam E diziam Uau Ele é sábio mesmo Mas a história da Bíblia É uma história Seletiva A Bíblia não conta Tudo o que aconteceu No reinado de Davi Tudo o que aconteceu No reinado de Salomão Tudo não Tem como Uma história Que passa por cerca De seis mil anos Se ela não for seletiva Não tem livro Para caber isso Então o que está Na Bíblia Tem razão Para estar Foi selecionado Para estar Olhe para mim Salomão Atendeu dois trabalhadores Isso é uma hipótese Está Hipotético Mas a Bíblia Não registrou Salomão Conciliou Uma questão Entre um rei E outro Usando sabedoria Mas a Bíblia Não registrou Deus quando decidiu Porque a Bíblia É o livro de Deus Tudo aqui Foi decisão dele Deus quando decidiu Contar uma história Que evidenciasse A sabedoria De Salomão Deus olhou Para as histórias E pensou Essa história E colocou A história Dessas duas mulheres Prostitutas Com seus filhos Aqui Aí agora Eu quero pensar Com vocês Enquanto eu introduzo Esta mensagem Ela está aqui Só para dizer Para a gente Salomão Tinha sabedoria Ou nós podemos Esta noite Pegar a lupa Do Espírito Santo Colocar sobre Esse texto E entender Que se ele Está aqui É porque Deus Tem coisas A nos dizer Aqui Duas mulheres Quantas mulheres? Duas Duas mulheres Numa situação Social Muito desafiadora Elas são Prostitutas Se é desafiador Hoje Imagine naqueles dias Eu não sei Como essas meninas Viviam Mas Possivelmente Elas não viviam Bem com suas famílias Possivelmente Elas tinham O olhar Discriminatório Da sociedade Elas moram Na mesma casa Dividem a casa E as duas Engravidam No mesmo tempo O bebê De uma Nasce Passam Três dias O bebê Da outra Nasce E eu Agora Não quero Mais dizer Prostitutas Eu agora Quero dizer Mães Porque no momento Que essas crianças Nascem Elas olham Para essas crianças Agora já não é Mais uma relação De uma prostituta Com uma pessoa Agora é a relação De uma mãe Com um filho Parecia um dia Como outro qualquer E elas foram Se deitar Para dormir Uma levou o filho Colocou o próximo A outra Eu acredito Que colocou Mais próximo Ainda E não é raro Que a gente Termine machucando Severamente Quem nós Gostaríamos De proteger Ela dormiu Ela não Guardou Ela se Equivocou E ela Dormiu Tão Profundamente Que o que vai Acontecer Aqui Poderia ser Tema de filme Ou de qualquer Folhetim Dramático Ela vira O corpo Ela se Deita Sobre o filho E mata Eu quero dizer Para você Que um filho Ele tem muitos Apontamentos Na vida De uma pessoa Um filho Pode ser Uma esperança Um filho Pode ser Uma herança O filho Pode simbolizar Um ministério Nesta noite Especialmente Eu aplico Dizendo que Um filho Pode simbolizar Um sonho O futuro A alegria O contentamento E daqui a pouco Essa mulher Olha para o filho Morto Esse culto Está tão cheio Da presença De Deus Eu já adorei Eu já cantei Eu já dancei Que culto Maravilhoso Mas eu não tenho Dúvida alguma De que alguém Atravessou a porta Da Devec Niterói Hoje Trazendo no colo Uma alegria Morta Uma esperança Morta Um filho Morto Uma família Morta Um ministério Morto E eu tenho Uma palavra De Deus Para te entregar Esta noite Deus não Deu A última Palavra Ainda Ele é A ressurreição E a vida Essa mulher Ela compõe O povo De Israel E dentro Desta cultura O pai Inculca Na cabeça Do filho A palavra De Deus Então ela poderia Viver uma vida Afastada Desviada Mas ela conhecia Coisas sobre Deus Quando ela acorda E ela vê que matou O filho Eu Helena Entendo Que ela poderia Ter apresentado Essa criança Deus Ela poderia Ter gritado Chorado Pedido Ajuda Ao céu Pedido Socorro Só que a mente Dessa mulher Vai pro caminho Mais fácil Ou pelo menos Aparentemente Mais fácil Morreu Não serve Mais Pra que que eu vou lutar Por um casamento morto Uma família morta Um ministério morto Um bebê morto Se aqui do meu lado Tem um vivo E eu posso Trocar Eu posso Abrir mão Eu posso Abdicar Eu vim aqui esta noite Pra te dizer Não troque O que Deus te deu Não negocie O que Deus te deu Não jogue Fora O que Deus te deu Se você está Sentado Do lado De uma mulher Uma guardiã Do lar Olhe pra ela E diga Esta mulher Lute mais um pouco Lute mais um pouco Eu sei que os homens Também tem que lutar Mas eu vim pregar Numa conferência De mulheres Lute mais um pouco O inferno está dizendo Quebrou Joga fora Deu defeito Joga fora Deu problema Joga fora Mas eu vim aqui esta noite Pra dizer Deu problema Apresenta a Deus Deu defeito Fala com Deus No outro quarto Ou na outra cama Não sei como era A disposição Da casa Tem uma mulher Dormindo Vocês lembram Que são duas A que está dormindo Está com um filhinho Perto E ela está dormindo Tranquilamente Porque ela pensa Porque ela pensa Que quem divide A casa Com ela É uma amiga Não é verdade? Uma colega E aí eu vou dizer Pra você Cuidado Com quem você coloca Dentro de casa Ah pastora Minha casa É a casa É a casa de Deus Não, não, não É seu lar É de Deus Como tudo Na sua vida é Mas o lugar Para trazermos Todas as pessoas Aflitas Necessitadas Atribuladas É aqui Não é dentro Da sua casa Ela está dormindo Porque ela pensa Que é uma amiga É uma conhecida É uma colega E em certa versão O texto bíblico Diz que perto Da meia noite Aquela que perdeu Aquela que matou Aquela que negligenciou Aquela que não cuidou Agora quer tocar No que pertence A outra Quando ela entra No quarto Quando ela se aproxima Da cama Não sei se é o mesmo quarto Ela pega o bebê Da que está dormindo E tira da cama Ela pega o dela Que está morto E coloca na cama E agora a Bíblia Não diz isso Quem vai dizer Sou eu Por lógica Ela vai ter que trocar A roupinha das crianças Enquanto isso A mãe está Que sono é esse Que sono é esse Que estão abrindo A porta da sua casa E você não acorda Que sono é esse Que estão mexendo Na sua cama E você não acorda Que sono é esse Que estão levando O vivo Que é seu Para fora Colocando o morto Para dentro E você não acorda Que sono é esse Que você não percebe Que você está perdendo vida E está ganhando morte Deus te trouxe Nessa conferência Para te acordar Nessa cadeira E para te dizer Reaja Me ajude a pregar Segure na mão Desta menina linda Que está do seu lado E diga a ela Surpreenda o adversário A meia noite Eu não entendi Helena Eu vou te ajudar Quando ele abrir a porta Pensando que vai mexer Na cama Mexer no filho Mexer na casa Tirar a vida Trazer a morte Ele não vai encontrar Uma mulher dormindo Ele vai encontrar Uma guardiã Do lar Com a lamparina César Ela continua dormindo Mas daqui a pouco Chegou a hora Do bebê mamar Eu não sei Se ela levantou Ou se ela tentou Dar mamar Para ele deitada mesmo Só sei que Quando ela puxou O bebê Ele estava morto E na cabecinha dela Olha para mim Quem está morto? O filho dela Porque quando ela deitou Ela colocou do lado dela O filho Quando ela acorda Ela pensa Que quem está ao lado dela Ainda é o filho Então ela Ai Meu filho está morto Muita tensão agora Porque quando a gente Se dá Com essa realidade A gente tem vontade De sair correndo do quarto Estou presumindo A partir das minhas emoções Eu saio desse quarto Correndo e não volto Chorando feito doida Quando a gente entende Que o que a gente ama Morreu ali A gente entra em desespero E a gente quer sair da cena Da dor O passo seguinte Após perceber Que alguém morreu É tentar Comunicar a outras pessoas E seguir Os trâmites Normais Afinal de contas Não há retorno Para isso Só que quando ela Relata para Salomão A história Ela diz assim Olha De madrugada Eu percebi Que o bebê Estava morto Mas quando Amanheceu Nós estamos falando De uma casa Que não tem Energia elétrica Ok Nós estamos falando De uma casa Onde a luz É deficiente Na madrugada E se você olhar Na madrugada Você vai acreditar Em coisas Que não são reais Porque a sua visão Não está clara Mas quando O sol da justiça Entra na casa Da gente A gente começa A ver O que não conseguia Ver antes Eu tenho uma palavra Para você Nesta noite Segunda-feira Não desista De nada Na madrugada Deixa o sol Entrar E você vai ver Que ainda Há esperança Eu gosto Desse texto Quando ela diz assim Quando amanheceu Atentando eu Para o menino Na versão NAA Reparando Se tiver uma pessoa Simpática Do seu lado Porque quando a pessoa Não é simpática A gente não deve Mexer com ela Porque é perigoso Mas se ela for simpática Você dá uma olhadinha Para ela e fala assim Repare outra vez Deus está convidando Pessoas a olhar Outra vez Amigos Que vocês disseram Não mais Deus está convidando Pessoas a olharem Outra vez Para o relacionamento Conjugal Familiar Que você disse Que não tem mais jeito Deus está convidando Pessoas a olhar Outra vez Para o ministério Que você abandonou Dizendo Eu acho que não fui Chamado para isso Porque está dando Tudo errado Deus está convidando Você para olhar Outra vez Para aquele sonho De empreendedorismo Para aquele sonho Profissional Que por causa Você vai entender Você vai entender Que tem jeito Ainda Ela foi olhar De novo Fique com esta frase Olhe de novo Olhe de novo Olhe de novo Ela foi olhar E ela disse assim Quando eu fui reparar Não era O meu filho E quando ela Vai olhar Que não é o filho dela E quando eu olho Ah não é Qual é o grito Que nasce no nosso coração Gente Se esse não é meu O grito que nasce é Eu quero O meu De volta Deixa eu tentar Conduzir você Nesse caminho Profético Dessa aplicação Que eu estou fazendo Olhe para mim É você olhar Para aquele filho Agora estou falando De filho Filho Que sempre foi amável Cortês Inteligente Aplicado E que hoje Está fazendo Cada coisa É você olhar Para ele E você falar Para você Esse aí Não é o meu filho É você olhar Para esse homem Que sempre foi Solícito Presente Amável Protetor E que agora Anda dizendo Umas coisas Você olhar Para ele E você dizer Para você Esse aí Não é o meu marido É você olhar Para sua esposa Que sempre foi Docio Amável Acolhedora E que hoje Se coloca Numa posição Arredia Difícil E você dizer Para você mesmo Essa não é a minha esposa Porque quando eu começo A reconhecer Que o que está Diante de mim Não é o que Deus Originalmente Me deu Nasce dentro de mim Um impulso Que o Espírito Vai gerar Aqui Essa noite Qual Eu quero O meu De volta Levante Sua mão Mais alto Que você puder E no 3 Você vai dizer Isso comigo Eu quero O que é meu De volta Ah o que eu quero Eu quero minha casa De volta Meu ministério De volta Minha alegria De volta Minha família De volta Meu esposo De volta Porque algumas vezes Não é nem o outro Sou eu mesmo É eu olhar no espelho E dizer para mim Helena Essa aí Não é a Helena Que eu conheço Paralisada Declinando Desistindo Eu quero A minha vida De volta Essa noite Você já está Com a mão Erguida No 3 Diga Eu quero O que é meu De volta 1 2 3 Eu quero Que eu De volta Deus está Entrando Nessa batalha Junto Com você Quando você se levanta Deus se levanta Quando a igreja se levanta Deus se levanta Quando por uma justa causa Alguém se levanta Deus também se levanta Pai de órfãos Esposo de viúvas Protetor Dos desamparados Ele é o Deus De Israel Ele é o Deus Da igreja De madrugada De madrugada Estava amanhecendo De camisola Helena Onde é que está escrito Na Bíblia Que estava de camisola Lugar nenhum Eu que estou falando Porque se sequestram O teu filho Dentro de casa E a sequestradora Está com você Minha irmã Você não troca nem de roupa A Bíblia diz que Não havia estranhos Na casa Ela não tem Uma testemunha A favor dela Não há possibilidade De pedir exame De DNA Para comprovar Ela não tem nada A não ser um grito Na garganta Para soltar Eu quero o meu Eu imagino Que elas ficaram Dentro de casa Nessa angústia Me dá o meu Não, não é teu É meu Você deve conhecer Um ditado popular Um ditado popular Não está na Bíblia não Que roupa suja Se lava onde? Nem sempre Tem manchas Que em casa A gente não consegue lavar Nós Outros Porque tem os que Se dão bem Com os reality shows Nós outros A grande parte Da população A gente não quer A nossa vida Divulgada Exposta Observada Sobretudo com dramas Com dificuldades A gente quer ficar ali E tentar resolver Tudo ali Só que algumas vezes A gente vai precisar Perceber que não vai Resolver em casa Que só tem um jeito De resolver Abrir a porta E correr Para a presença Do rei Que dia é hoje gente? 11 de setembro De 2023 23 Algumas coisas Começarão Acontecer Outras serão Impedidas De acontecer Porque você Teve coragem De abrir A porta De casa E chegar Aqui Na presença Do rei Esta noite Me ajude Me ajude a pregar Diga para pelo menos Duas pessoas Ainda bem Que você veio Ainda bem Que você não permitiu Que os laços Te prendessem Em casa Que a dor Te prendessem Em casa Que a vergonha Te prendessem Em casa Que os afazeres Te prendessem Em casa Existem guerras Na nossa vida Que parece que o sofá Abraça a gente A cama Abraça a gente Mas essa noite O laço Partiu E você escapou Ninguém vai me convencer Que o poder espiritual Que se manifesta Numa comunidade Fé reunida É o mesmo nível De poder espiritual Que o indivíduo Alcança sozinho Há uma força Poderosa Que se move Na unidade Na comunhão Com a igreja Jesus disse Onde estiver Dois ou três Reunidos no meu nome Eu estarei No meio deles A Bíblia diz Acerca da igreja Do primeiro século Que quando eles Oravam juntos Moveu-se O lugar Em que eles estavam Essa noite Você poderia Estar sozinho Em casa Sendo sufocado Pela dor Da perda Mas quando você Atravessou esse portão E chegou O céu já se abriu Sobre a deveca Niterói E o Espírito de Deus Está dizendo Vai haver resposta Deve ter chegado As duas enroladas Na frente do rei Era uma audiência Pública Gente Tinha fila Tinha gente Com tudo quanto é problema E as duas lá Extremamente mal vistas Por tudo que se passava Na vida E agora Para piorar Tudo um escândalo Uma gritando Está gritando Um filho vivo Um filho morto Um Deus nos acuda E o rei lá Um rei que não faz acepção Um rei que não diz Eu não atendo Esse tipo de gente Um rei que não diz Você é muito problemática Para eu te dar confiança Um rei que acolhe As nossas dores E aceita intervir Nos nossos dilemas Um mundo Onde as pessoas dizem Cada um cuide Do que é seu Deus está cuidando Do que é nosso Essa noite As duas chegaram E eu suponho Que o rei tenha começado Dizendo Contem a história E uma começou a contar Mas uma contava De um jeito Pessoal E a outra Contava de outro E você sabe Que existem pessoas Que contam mentiras Com tanta veemência Que a gente fica Meio confuso Na verdade Você olha assim É ou não é? E as duas Contavam uma história Muito diferente Mas Convergente Num ponto E divergente No outro Convergente No ponto Em que As duas diziam Somos mães Dessa criança E divergente No ponto Em que uma dizia Não, 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 não O dela é o morto O meu é o vivo E a outra não O meu é o vivo O dela é o morto Eu tento imaginar O coração Dessa mãe Que estava com a verdade Sabendo que não havia Nada a fazer Além de suplicar O favor do rei Existem coisas Que nós atravessamos Na nossa vida Que revelam A nossa Impotência Nós não temos Nada a fazer O rei O rei olha Para aquelas Duas mulheres Então o vivo É seu Morto É dela Não É o contrário O rei Chamou Alguém Crê um soldado E disse Me traz Me traz Uma espada Já Vou parafrasear Já que o filho É de uma E de outra Corta no meio Quero dizer pra você Que a Bíblia Não é um livro De historias mentirosas Isso é uma verdade Isso é um fato Isso aconteceu Isso não é uma parábola Isso não é um conto Pega a criança Corta no meio Dá metade pra uma E metade pra outra Ali Na cena Tem uma mulher Que não gerou Essa criança Ali na cena Tem uma mulher Que não amou Essa criança Ali nessa cena Tem uma mulher Que não tem Nenhum comprometimento Emocional Com aquela criança E sabe o que ela vai dizer? Isso mesmo Nem meu Nem dela De vida As pessoas dizem pra você Ah, desiste Porque elas não sabem O quanto custou Chegar até aqui Elas avaliam O seu casamento Pelo patrimônio Quanto custou O apartamento Quinhentos mil Ah, duzentos e cinquenta Pra cada um Não, você não tá entendendo Ah, você tentou O ministério Mas já que não deu certo Só que naquela mesma cena Tem alguém que Gerou Tem alguém que amou Tem alguém que sonhou Tem alguém que investiu E você sabe que o seu casamento Não é um apartamento Você sabe que o seu ministério Não é uma invenção Você sabe que sua família Não é um conglomerado De pessoas E que pra o outro É só deixar pra lá Ah, deixa esse menino Pra lá Ele vai sofrer Ele vai aprender Quem? Meu filho Meu filho Deixa pra lá Vai sofrer Vai aprender Filho dela Que ela Trocou fralda Passou noite Acordada Lutou numa UTI Neonatal Você tá brincando Deixa pra lá Deixa sofrer Depois aprende As pessoas tem umas frases Prontas Pro que não custou Nada pra elas Só que naquela cena Tem alguém Que ama E o amor É sofredor Tem alguém Que ama E o amor Tudo crê Tudo espera Tudo suporta Ela vai levantar a voz Vai dizer Ei Não Não se envergonhe De lutar Pelo que você ama Não se envergonhe De lutar Pelo que você acredita Não se envergonhe De gritar Pela sua família Gritar Pelos seus filhos Gritar Pelo seu ministério Gritar Pela sua casa Não se envergonhe Não Não rei Não mate De modo nenhum Dê a ela Entendi que ela Prefere Perder pra ela Do que ver Se extinguir Esse amor Que nunca Abre mão de nada Esse amor Que se não for meu Não vai ser De ninguém Esse amor Cheio de manipulação Não é amor Mas o rei Quando ouve Ela dizendo Dá a ela Tem coisas Que se você Não se posicionar Você vai ficar Com um pedaço Um fragmento Chega uma hora Na vida Que você tem que entender Que metade Não serve Ó Cutuca alguém E fala pra essa pessoa Metade não serve Para de aceitar Fragmento de coisa Pedaço de coisa É seu E é de todo mundo É seu Mas não é seu É seu E é da outra É da outra E você pegou um pedaço Pelo amor de Deus Tem hora que a gente Tem que olhar Pro Espírito Santo E falar Eu não quero Metade Metade não serve Dá ela O rei diz Recolha a espada De modo Nenhuma Dez Porque Ela é A verdadeira Mãe Quem estava Assistindo Fez assim Pessoal A Bíblia Diz que todos Se maravilhavam Porque viam Que havia Nele Sabedoria De Deus Para Fazer Justiça Você está inquieto Porque não tem ninguém Para lhe defender Você está inquieta Porque não tem ninguém Para falar em seu lugar Você está com a sua mente Confusa Porque você diz Oh meu Deus Eu não tenho provas Eu não tenho sustento Eu não tenho dinheiro Eu não tenho advogado Ah Eu não tenho quem diga nada Nem acreditam na minha história Eu quero dizer para você Que o rei justo Está aqui esta noite Eu não sei o tamanho Daquela criança Nem posso tentar inventar isso Mas eu sei que um recém-nascido Que eu suponho que seja Nasceu três dias depois Mas não diz Com exatidão O tempo em que isso se deu É pequeno É pequeno Mas eu vim dizer esta noite a vocês Algo óbvio Mas é bom lembrar Bebês Crescem Talvez hoje a sua luta Por alguma coisa Pareça sem sentido Pelo tamanho Pela expressão A história bíblica Envolvendo esta família Termina Aqui Mas eu estou certa De que esta criança Cresceu Eu imagino E quando eu imagino Eu aviso Essa criança Indo para a escola Se tornando um homem Ou uma mulher E essa mãe Olhando e pensando Já pensou? Se naquele dia Eu não tivesse Voltado ao quarto Se naquele dia Eu não tivesse Olhado de novo Já pensou Se eu tivesse Vergonha De gritar E abrir a porta Imagine Se eu não tivesse Ido até o rei Se eu tivesse Deixado a espada Transpassá-lo Talvez algumas coisas Não façam muito Sentido a você Hoje Mas daqui um tempo Você vai perceber Que valeu a pena Estar diante Do rei Clamando Por aquilo Que você Precisa E acredita Eu quero Concluir Dizendo Que aquele Que é maior Do que Salomão Está aqui Esta noite Eu quero Concluir Dizendo Que aquele Que é A personificação Da sabedoria Está aqui Esta noite Eu quero Concluir Dizendo Que aquele Que é justo Juiz E perfeito Em suas decisões Está aqui Esta noite E ele É poderoso Para fazer O que Salomão Fez E com maior Excelência Ainda Ele Ele Devolveu O filho Morto Da viúva De Nair Em suas mãos Ele Disse Uma Palavra E a Filha Da Mulher Ou Sirofenícia Possessa Por demônios Foi liberta Ele Entrou Na casa De uma Família E uma Filha Morta Teve o Toque Da sua Mão E ele Disse Talita Cume E a menina Se levantou Aquele Que é maior Do que Salomão Está aqui Fique de pé Em nome De Jesus Oh Espírito Santo De Deus Espírito Santo De Deus Espírito Santo De Deus Espírito Santo De Deus Fiel 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 Eu quero orar Por você